O prefeito em exercício Eduardo Chiré apresentou o plano de metas para 2014. Na Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, os profissionais da imprensa, secretários e diretores municipais visualizaram os principais investimentos para Beltrão. Para este ano, a expectativa de investimento é expressivo. A estimativa é que ultrapasse os 159 milhões. A maior parte dos recursos tem origem de parcerias com o governo estadual e federal. Números que demonstram a boa relação da prefeitura com as demais esferas governamentais, destaca Chiréia. Temos uma boa relação com o governo do estado e também uma boa relação com o governo federal. Quero dizer também que a grande parte desses investimentos, elas não passam por dentro do orçamento. O nosso orçamento, a administração pública direta é de 177 milhões, é quase um orçamento, mas não passa todo. O sistema é de citar um item só, o habitacional, ele dá em torno de 77 milhões desses 159 milhões. Os investimentos de maior volume em Francisco Beltrão em 2014 são para estruturar o município com a construção de novos postos de saúde, escolas, centros municipais de educação infantil, ginásios, complexo esportivo, novas moradias, aquisição de veículos e maquinários. Chiréia está otimista. Temos 11 postos de saúde e vão ter novos 11 postos de saúde, 50, ou seja, dobrou 100% a mais. Há questão da educação com 5 novas escolas que vão começar esse ano, 3 na cidade e 2 no campo. É muito importante, são novas escolas municipais adequadas do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação. Quero também destacar o investimento na questão do aeroporto. A gente não tem como precisão o valor, estamos estimando em 10 milhões do governo federal e, principalmente, além do investimento, nós estarmos incluídos num acesso mais rápido de deslocamento e transporte, que é o aeroviário, fazendo parte do Plano Nacional de Aviação Civil, regional, a nível de Brasil. Ou seja, podemos sonhar em sairmos 7, 8 horas de Francisco Beltrão e estarmos aí nos grandes centros, a 1 da tarde, que é uma coisa muito importante, coisa que leva mais de 24 horas para fazer. Esses são os principais investimentos.